TIPACIÊNCIA Homem honesto, religioso papa, homem de bons gestos, criou três filhos com sacrifício, mulher primeira basou com outro tipo. Mulher segunda, só quer desbundar, caneca na mão, cair na farra, vem madrugada, já vem tomada. Onde ela saiu, foi a rainha da noite, mamaco de lê, estão dizer que é pouca sorte. Onde ela saiu, foi a rainha da noite, mamaco de lê, estão dizer que é pouca sorte. Guate, paciência, aguenta só teu pobre destino. Guate, paciência, aguenta só teu pobre destino. Guate, paciência, se mulher é assim, deixa eu estar, não quero, não quero. Guate, paciência, aguenta só teu pobre destino.